Vamos agora falando sobre acidentes de trânsito, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas às 6 horas e 39 minutos, 6 e 39, porque ontem, gente, dois acidentes de trânsito foram registrados na mesma rua, Rodrigo Lucas, bom dia pra você. Pois é, Ana, infelizmente, na verdade, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias, e infelizmente mais dois acidentes registrados aqui na cidade de Três Lagoas, né? Conta aí da imprudência desses motoristas que estão bebendo, dirigindo e acabam ocasionando esses acidentes. Nós estamos aqui na Egílio Tomé, como você pode ver, esta é uma das principais avenidas aqui da cidade de Três Lagoas, próxima aqui ao Cinturão Verde, né? E ontem, dois acidentes registrados nesse mesmo local. A polícia militar compareceu aqui pra atender a um acidente de trânsito, primeiro envolvendo uma motocicleta. O motociclista foi socorrido no local, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos expostos na perna e também cortes na cabeça, e o condutor do veículo envolvido nessa batida, ele disse aos policiais que ele estava trafegando aqui na Egídio, sentido ao bairro, quando a motocicleta bateu de frente com o carro, e pra tentar evitar essa colisão, Ana, ele freou e foi atingido por um outro veículo que vinha logo atrás. Foi realizado o teste do bafômetro nos dois motoristas, um dele deu resultado positivo pra bebidas, né? Os veículos foram liberados e a motocicleta foi conduzida, então, ao pátio do Detran. O motorista que deu positivo pra bebida, ele foi conduzido pra delegacia, e isso envolvendo um veículo e uma motocicleta. No mesmo local, a polícia foi acionada horas depois, horas não, né? Minutos depois, pra atender um outro acidente. De acordo com informações da PM, um caminhão guincho, ele veio aqui até esse local pra atender o chamado de outro motorista, quando um veículo teria batido de frente com o caminhão, que é esta Saveiro que você vai vendo. Olha só as imagens, imagens impressionantes. A frente do veículo ficou totalmente destruída, só pra você ver, Ana e você que acompanha a gente pela TVC, a magnitude desta batida. O condutor dessa Saveiro foi encaminhado ao hospital em estado grave pelo SAMU, ele teve fratura na cervical, luxação no quadril e também hemorragia. E essa avenida aqui onde nós estamos, que é Egídio, né? Próximo aqui ao bairro Jupiá, chegando aqui no Jupiá, Cinturão Verde, é uma rodovia, é uma avenida onde passa muitos veículos, onde o tráfego de veículos é muito grande e começa já uma movimentação muito grande agora pela manhã. E ontem à noite, por conta de festas, essas coisas a mais aqui na cidade de Três Lagoas, a movimentação aqui foi muito grande. E infelizmente, esses dois acidentes, um seguido do outro, registrados aqui em Três Lagoas. Por isso que a gente fala sempre, a gente pede pra que os motoristas tomem muito cuidado, pra que os motoristas tenham prudência, pra que respeitem os limites de velocidade, pra que utilizem o cinto de segurança, né? Mas tem muitos motoristas que ainda, né, acabam bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas e dirigindo como foi o caso no primeiro acidente, né? Desse veículo que vinha logo atrás, desse veículo que se envolveu com a motocicleta. Infelizmente, esse segundo veículo que acabou batendo aí na frente desse guincho e o motorista foi encaminhado ao hospital, então, em estado grave. Nós estamos registrando muitos acidentes de trânsito aqui na cidade de Três Lagoas. Pedimos mais uma vez pra que os motoristas que acompanham a gente, principalmente em horário de pico, né, horário aí das seis, horário agora logo pela manhã, pra que tomem muito cuidado, a prudência, né, respeitem o limite de velocidade, utilizem o cinto de segurança pra que você não possa ser a próxima vítima. Infelizmente, né, nesse caso aqui, essa caminhonete que nós mostramos há poucos instantes deu perca total, né, deu PT, não tem mais o que fazer. E o motorista, ele foi encaminhado, então, ao hospital pela equipe do SAMU em estado grave. Ana, eu volto com você aos estúdios.